No trabalho de Jennifer Robertson, artista britânica radicada na Austrália, cruzam-se a tecelagem, uma área em crescente afirmação na arte contemporânea e a investigação geológica de ponta. A artista é reconhecida internacionalmente pelos seus têxteis, realizados com recursos a materiais inovadores, como fibras minerais de basalto, carbono ou olivina, combinadas com aço, cobre, prata ou seda. Estes materiais são usados pela artista num processo complexo, envolvendo um tiar e tecnologia digital para criar obras de artes escultóricas como as que se apresentam na exposição Boundless Objects. Nesta peça, Crystal Imperfections as Agents of Deformation, da série Teixas Geológicos, as dobras, pregas e ondulações que lhe dão textura, são o resultado das tensões internas das fibras, a que as peças respondem desde que saem do tiar e cuja memória preservam. As falhas e imperfeições são, como na vida, parte deste processo, sem limites.